Eu e você Dentro da cidade Vamos viver Sentindo essa paixão Você é um milho de justiça No outro Meu olhar caturou meu coração Vamos dançar Na praia de Panema Vamos viver Sentindo essa paixão Eu e você Meu coração Vamos viver Sentindo essa paixão Não é só eu junto Dentro da cidade O teu olhar caturou meu coração Vamos dançar Vamos dançar A praia de Panema Vamos viver Sentindo essa paixão Vamos... Tchau, tchau. Tchau, tchau.